Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Júnior Gas, na compra do seu gás você ganha um brinde na hora e concorre a prêmios no fim de ano. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Uma máquina do tipo Patrol, que faz parte da frota de veículos da Prefeitura de Xangrande, tombou na manhã desta quarta-feira, dia 8, no sítio Lagedo Grande, na zona rural do município. Segundo informações, o veículo estava sendo utilizado no serviço de manutenção na região, quando veio a tombar na inclinação do terreno. Apesar do susto, o maquinista conseguiu sair do veículo sem ferimentos. A máquina foi retirada do local, já no final da tarde desta quarta-feira, com o auxílio de um guincho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto